Hoje a crônica falada é da doutora Cíntia Verri. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem. E aí, o que que tu trouxe hoje pra gente? Eu meditei um pouco sobre as gravidezas. Gravidezas. Então, a mulher tá lá sonhando, os pais sonhando, o que que vai ser do meu filho? Eu espero que meu filho seja presidente, ou jogador de futebol, ou a Cleópatra, ou Napoleão, ou o novo Freud. E sempre expectativas, né? Em cima da criança que tá nascendo. Então, o que acontece muito comumente, é a gente confundir dentro de casa, dentro dessa esperança de ter um filho líder, com capacidade de liderança, que todo mundo quer que tenha, é a gente ter isso distorcido. Então, que a gente tenha um filho exercendo o poder dentro de casa, adoecendo ele, adoecendo a família, que contra ele não pode nada. E o caso que eu trouxe, então, pra ilustrar isso, que eu tô... pra ver se a gente explica um pouco melhor sobre isso, é o caso do Manuel Uribe. O Manuel Uribe é o homem mais gordo do mundo, né? Ele é, foi, ganhou o Guinness, né? Tá aparecendo. Pra gente ver as cenas do tamanho do Manuel. Não, aqui ele já perdeu o peso. Agora ele tá numa maratona pra ser o homem que mais perdeu o peso. Ah, ele quer ser o mais, né? Aí é que tá, exatamente isso. Então, é assim, ele é o mais gordo do mundo. O mais pelancudo. Ele pesa 550 quilos, ele não sai da cama há anos, ele não sai da cama há anos, ele mora no México, em Monterrey, com a mãe, que é a senhora. Eu não consigo ter essa montanha de gordura, se não consigo... Ah, tá, agora... Ali é, ó. Isso aí. Então, assim, ele é lavado por um homem que vem e lava ele, que é um lavador de elefantes, claro. Muito apropriado, né? Ele vem, ele lava, ele é asseado e vaidoso. Ele, depois desse documentário, ele ainda casou. Casou? Casou com a Cláudia Solis, que era uma cabeleireira. Não era a mulher mais gorda do mundo, não. E ele vive em casa, até agora tá vivendo com a Cláudia Solis, mas ele vive com a mamãe, que é a Dona Otília, que é a responsável por todas as refeições dele. Então, ela passa o dia alimentando... Ela se dedicou a vida a isso. Dedicou a vida a isso. E aí, eu me pus a pensar nisso, assim. Nessa mãe que nada pode contra o filho, no sentido de... Tá, mas... Por que que ela continua alimentando ele dessa maneira? Por que que não consegue? Não consegue. Uma criança que é estimulada a dominar a casa, nunca mais um pai consegue reverter isso dentro de casa. Isso é uma... Certamente, assim, vem de uma vida inteira. Problemas de obesidade de criança. Foi indo, ele casou, primeira vez, foi morar nos Estados Unidos. E lá, sim, começou a inflar o seu peso. E o Manuel, depois, sim, nem sabe como, de repente, ele já não se movia mais. Tinha um linfedema na perna, que é essa bola. É doente, né? É doente. Sim, claro que é uma doença. Mas o que é que tem de central nisso, assim? Claro, o Manuel Uribe é uma anomalia, tanto que ele é o homem mais gordo, não tem cinco Manuel Uribe, né? Só tem um, o Manuel Uribe. Mas dentro de casa, o que a gente tem? Um estímulo de poder. Um estímulo da criança, de não contrariar a criança, achando que ela, porque tá birrando, ou tá mandando. Aí, olha, ela tem um senso de liderança. Como assim? Um senso de liderança, um senso de loucura, né? Um senso de ser o mais dentro de casa, que os pais querem que seja o mais na vida, o bem alimentado, o forte, que vai ser o melhor na escola, que vai ser o melhor. Não tem mais pais que amam os filhos como são, né? Não é possível. É muito forte. É uma coisa contemporânea isso, acho que tem uma... Claro que tem as outras coisas por trás, eu tô, né? Mas acho que é importante poder focalizar nisso, assim, de, olha, em casa tem que haver um limite que não é o da criança, é o do pai. Quando pro pai e pra mãe não dá mais, tem que poder passar isso pra criança. Olha, tu é assim desse jeito, mas pra mim não tá dando. Essa é a natureza da coisa. A gente não se perde se seguir a própria natureza. Não, olha, pra mim, eu não vou aguentar esse teu jeito. Esse é o limite, não é a criança. É simples. É, gente, é uma coisa muito simples. Se a gente puder manter, for assim, manter essa naturalidade, não o pai querendo ser o super pai que aguenta tudo, ou a super mãe que atura tudo, né? Aí nós temos chance de ficar bem. Mas a gente tem também a loucura do... Também é isso da outra crônica, a loucura do pai e da mãe, né? Claro. Que fica... Aí não é a criança. Não, que ele seja o mais qualquer coisa, se tiver que ser o mais gordo, o mais louco, o mais... Mas ele é o mais, né? Então ele tem um documentário, ele tá na TV, né? Tu falou de TV a cabo, né? No GNT, se não me engano, tem um programa, acho que é uma vez por semana que passa, que é esses... casa à beira de um ataque de nervos por causa das crianças, né? São pessoas psicólogas que vão lá ensinar os pais a dar limites para as crianças e tal, né? Quer dizer, aquilo ali é uma coisa que passa em 40 minutos, 50 minutos, mas já dá para ter uma ideia de como... Da força da criança dentro de casa, né? Como elas dominavam, né? É impressionante. A gente não tem... Quando vê uma mãe alimentando o Manoel Uribe, o primeiro conhecimento que vem é... Ah, mas essa mãe é conivente. De pá, né? Claro. Essa mãe é conivente. Mas eles são muito estimulantes. Ou ela que estimula. É tão verdadeiro que existe um livro lançado aqui em Porto Alegre chamado Limites. E fala sobretudo que há limites, inclusive na mídia, inclusive na publicidade. Mas a parte das crianças é a que gera a maior venda do livro. Claro. E o maior número de discussões. É uma ansiedade muito grande. Exatamente. É uma ansiedade muito grande. Esse é o ponto nevrálgico. Tocou no ponto, então, Cíntia. Então tá. Obrigada por mais uma crônica. Obrigada. Quarta-feira é o dia da Cíntia, né? Quarta que vem, mais uma.